De dez homens estrangeiros que vêm para o carnaval brasileiro, nove vêm para o turismo sexual. O Brasil é, sim, um país de turismo sexual. O camarada chega, liga a TV no hotel, em qualquer canal comercial, em qualquer, e vê traseiros de mulher deste tamanho, traseiros lustrosos, a câmera fechada em cima. Quanto mais pelada, melhor. Em todos os canais. E aí, meia dúzia de hipócritas erguem a voz contra a Adidas, que fez uma camiseta ilustrando o turismo sexual brasileiro, porque a permissão foi dada pelos nossos usos e costumes, e alguns reclamam que fomos ofendidos pelas camisetas da Adidas. Não, os caras simplesmente reproduziram o que é o nosso cotidiano aqui dentro. O Brasil está parado desde ontem. Você vê na rua o movimento. Pessoas saindo, pessoas chegando, mas não estão trabalhando. Quem autoriza, por exemplo, funcionários públicos a não trabalhar segunda e terça-feira? Quem autoriza? Terça-feira não é feriado. Qualquer empresa pode exigir dos funcionários às oito horas da manhã aqui. Ah, mas às oito horas da manhã não é feriado. Muito bem. Quem é que autoriza postos de saúde a não funcionar em segunda e terça-feira? Mas quem é que se atreve? Com que autoridade é? Sabe o que acontece? O pobre, aquele miserável, que foi incentivado a comprar automóvel pelo Lula, este não tem um posto de saúde à sua disposição na segunda e terça-feira, por exemplo, e os caras vão voltar quarta depois do meio-dia. O Brasil está parado. Crescendo para baixo, economia estagnada. Estamos com dificuldades de toda sorte. Porque índices econômicos mentirosos, maquiados por parte do governo, não estamos andando para frente e, no entanto, vamos parar durante uma semana para uma orgia que você pode testemunhar na televisão. Mulheres peladas, absolutamente peladas, com a parte mais discutida, pintadas. As partes pintadas, mas estão peladas. Ah, e essa camisa da Adidas não pode, nos ofende. Hipócritas de uma figa. O que nos ofende são decisões de tribunal superior, como o STJ, ou o Superior Tribunal Federal, esta, que acaba liberando mensaleiros amigos da corte. E nós aqui com cara de paspalhos. Economia parada. O Brasil não vai para frente. Não gera empregos. Não desenvolve ciência e tecnologia. Não melhora as escolas públicas. O pobre não tem posto de saúde segunda e terça-feira porque é carnaval. Bundas de mulher na cara das pessoas, constrangendo famílias. E aí é o carnaval. É isso. Este é o Brasil. Quem é que ergue a voz? Sabe do quê? Nós estamos precisando. De ombros estrelados, com vergonha na cara e com postura de macho. É disso que estamos precisando. E estamos conversados.